Fala comigo! Nós temos uma equipe à sua disposição. Liga pra cá, mande o seu e-mail brasilurgentemg.com.br. Na tela da Band está a Priscila, está também a Lopulícia Camila, está a Tabata, está a Kate no Facebook. Vai lá e dá uma cutucada a partir de agora. Informação! A família da funcionária de um banco foi feita em refém, em Vespasiano, a casa da vítima. Segundo a polícia, estava sendo monitorada pelos criminosos. Este foi o segundo caso de reféns em menos de 10 dias. Só que a chapa esquentou. Põe na tela. A casa da bancária foi monitorada pelos autores durante vários dias. Várias fotos foram tiradas do local para comprovar a movimentação, a saída e chegada da família. Desde o último dia 8, a casa da bancária era monitorada pelos autores. Uma bancária mais a sua família foram feitos reféns na noite desta quarta-feira, aqui em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os autores chegaram na residência da bancária e anunciaram o assalto. Dois ficaram dentro da casa e um terceiro saiu com o esposo da vítima para buscar o filho que estava na academia. Quando eles passaram próximo à companhia da polícia militar, o esposo da bancária soltou do carro e pediu ajuda à polícia militar. Com o autor que estava dentro da residência, foi encontrado todo esse material. O intuito deles lá seria manter a família em cárcere e na parte da manhã a senhora, a vítima, que seria gerente do banco aqui na agência da região de São José da Lá, estaria buscando um certo numerário em dinheiro no banco para levar para eles, para eles assim liberarem a família dela. O autor apreendido, esse rapaz aqui menor, nós vamos conversar com ele para entender como é que foi programada e planejada toda essa ação. É um negócio seguinte, eu não sabia em nenhum momento algum que tinha alguma coisa na mochila, você entendeu? Não sabia ele. Não, o que tinha na mochila não sabia não. Muito bem, aí está. O menor detido, todo esse material aqui que foi apreendido com a polícia, a máscara, fita adesiva, que seria utilizado aqui para amordaçar as vítimas, dinheiro, olha só, essas fitas aqui, utilizariam, seriam utilizadas para amarrar as mãos das vítimas. Todo esse produto, juntamente com a arma utilizada no crime, serão encaminhados para a delegacia e vai ser agora feita uma investigação e a disposição agora da Justiça. Com imagens de Leonardo Lages, Erickson Martins para o Brasil Urgente. 17 horas e 39 minutos, eles estavam municiados de informações dessa família. Eu recebo aqui no estúdio do Brasil Urgente o Tenente José Martins, José Antônio Martins. Alô, Coronel Cláudio, muito obrigado pela atenção. Tenente, eles estavam monitorando essa família hoje, gerente de banco, ao ser atacado. E os ladrões já sabem quanto tem de dinheiro no banco, onde ele mora, quanto ele calça. São informações, excusas passadas por alguém até dentro de um próprio banco, ou o vizinho, ou a empregada, o empregado. Como é que os senhores chegaram até essas pessoas e vão pegar os outros também? Com certeza, Maracanã. Boa noite. Realmente, segundo informações dos policiais militares que lá estiveram, eles obtiveram essas informações através de um vigilante. Não passou de qual agência seria esse vigilante. Quer dizer, eles já têm informações privilegiadas, monitoraram todos os modos, os hábitos da família antes de agir. Agora, Sr. Tenente, a gente observa o seguinte, os caras estavam preparados para esquentar a chapa, os caras estavam com máscara, estavam com óculos escuros, esse óculos de natação, pintaram ele por dentro, para poder fragilizar psicologicamente as vítimas. É aquele chamado golpe do sapatinho. Permanece com a família inteira a noite toda dentro de casa e manda o gerente no banco para tirar o dinheiro, não é isso? Com certeza. Trata-se de uma quadrilha especializada, realmente eles estavam preparados, mas eles se deram mal. Agora, a gente observa o seguinte, estavam armados, fugiram alguns, a polícia já tem informações, esses caras serão pegos a qualquer momento, porque é o que eu conheço. Da Coronel Cláudia, ela não deixa passar batido. E mais do que isso, esses caras estavam com intenção ruim de fazer alguma besteira pelo equipamento que eles estavam usando, né? Com certeza. A intenção deles era realmente, pela parte da manhã, deslocarem com a gerente do banco até a caixa, até uma das agências do Itaú, lá do município de São José da Lapa, onde a vítima é gerente. E a intenção deles era manter um dos filhos da vítima com explosivos pelo corpo. Meu Deus do céu! E todo o tempo eles ameaçavam as vítimas e realmente eles estavam preparados. Tá certo, Tenente, muito obrigado. E o pior de tudo, fecha aqui, o pior de tudo é que tem uma cambada aí que tem dó desses filantras, entendeu? Um menor desse aí, um cara desse aí, ele comete um ato infracional. Esse cara não fica nem dois dias na cadeia, rapaz. Isso aqui é duro! Obrigado, Tenente. A polícia tá fazendo a parte dela. A polícia militar lá de Vespasiano tem dado a resposta, né? Prontamente. E mais uma vez, um dos indivíduos foi apreendido em flagrante. E o serviço de inteligência da polícia militar e da polícia civil, né, continua no encalço dos indivíduos e eles com certeza serão presos. Com certeza. Pelo que eu conheço da polícia de Vespasiano, a chapa vai esquertar. Muito obrigado, Tenente. Tenente Martins aqui é operacional, hein? É operacional. Olha, dois caixas eletrônicos foram arrombados em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro. É o crime da moda. Os suspeitos usaram um maçarico para retirar o dinheiro. O circuito interno da agência filmou a ação desses vagabundos. Porém, o equipamento estava precário e as imagens não podem ser usadas para identificá-los. Ninguém foi preso e a quantidade de dinheiro não foi revelada. Banco não revela quanto sai desses caixas eletrônicos, gente. Oh, coisa custosa! Daqui a pouco, Happy Birthday to you! Aniversário do metrô, ou melhor, aniversário de um mês da greve dos metroviários. Sabe qual que é o prejuízo até agora? Deixa eu falar um pouquinho no seu ouvido aí, ó. 84 milhões de reais no comércio. Ei, Brasil! Chega aqui. Fala de coisa boa agora. O Ministério da Saúde aprovou uma inovação para o Brasil. A poderosa cápsula azul de Lipoclin é ou não é? Minha querida Fernanda. Tá com a pele boa hoje, hein, Fernanda? Doutor, Lipoclin eu também uso, sabia? Lipoclin é um tratamento completo, perfeito para você que quer garantir o sucesso do seu emagrecimento. Ele ativa o seu metabolismo, melhora a sua função intestinal e impede a absorção de gorduras durante o dia. E sabe o que é melhor, gente? Age enquanto você dorme. Olha só, é diferente de tudo que você já viu. Então, liga 4020-9223 e prepare seu corpo para essa nova realidade. 4020-9223, liga agora e garanta logo o seu presente, né, Maracanã? Com certeza! Você vai comprar três caixinhas Lipoclin, vai ganhar uma a mais sem custo adicional, paga três, leva quatro. Não paga o frete e pode dividir em até quatro vezes em qualquer cartão de crédito. Aproveite e emagreça sem esforço e com saúde. Liga agora, 4020-9223. Tô bem, não tô, Fernanda? Tá ótimo, resultado de Lipoclin, ó. Vai ligar você também, hein? Obrigado, Fernanda! Chega aqui, a chapa esquenta aqui no Brasil, gente. Presos, dois suspeitos de assaltar o prefeito de Itacoaraçu, de Minas. Um dos criminosos, adivinha, é adolescente. Põe na tela. O prefeito da cidade de Itacoaraçu, de Minas, foi rendido pelos ladrões no bairro de Araguá, na região norte de Belo Horizonte. Os bandidos chegaram armados e pedindo o carro. Metei um revólver 38 na minha cabeça e mandou descer do carro. Então, imobilizado, desci e deixei eles levar. Uma vítima acionou esses dois militares no bairro de Araguá, na região norte de Belo Horizonte. A equipe da polícia em família acionou o reforço do tático móvel para tentar localizar o carro dessa vítima, que tinha acabado de ser roubado por dois autores. Foi feito, então, um cerco-bloqueio e a polícia conseguiu localizar o carro roubado. E dentro do carro, olha só, com os autores, a arma que foi utilizada no crime, o dinheiro que pertence à vítima e toda esta munição. Sargento, foi um trabalho muito rápido da polícia, né? Foi um trabalho muito rápido e, coincidentemente, o tático móvel estava no patrulhamento próximo ao local e conseguimos aí lograr êxito na prisão dos agentes. Esse carro que vocês estão vendo nas imagens é o carro que foi recuperado pela equipe do tático móvel que foi acionada pelo patrulhamento, polícia e família. Os autores, o maior e o outro menor de 17 anos, dizem arrependidos. Arrependidos. Mas e agora, Robson? O que você pensa disso tudo? Arrependidos. Parte de arrependimento. É, né. Valeu a pena não, né, Robson? Não. O maior preso, o menor apreendido, encaminhado para a delegacia e à disposição da justiça. 17h46. O senhor e a senhora estão percebendo, ou estão percebendo, para falar o português correto, que a polícia está agindo. De uma maneira ou de outra, a polícia está agindo. Preso em Lavras, no sul de Minas, um homem que usava uma caneta importada para adulterar cheques. Essa caneta é a caneta do capeta. Ela tentava, esse cara tentava trocar por dinheiro cheques de clientes na fila de uma agência bancária. Com eles na mão, adulterava os valores usando a tal canetinha importada. O golpista já havia sido flagrado por câmeras de um banco, dias atrás. Aqui, eu estou sabendo que a polícia está tendo a maior dificuldade de conseguir imagens de agências bancárias. Os caras não estão fornecendo nem para a polícia, rapaz. Lá em Nova Ponte, a câmera é tão velha, tão escraxada, que não gravou nada, entendeu? Que não registrou nada. Quem grava é o computador, Marquinhos Maracanã. Mas a câmera, a camerazinha estava toda velhazinha, a lentezinha estava toda velha. Cheia de aranha. Oh, coisa custosa. É porque banco não tem dinheiro, né, senhor? Olha aqui. As pessoas estão me parando na rua com um sorrisão grandão, dizendo que estão de carro novo, que fizeram o Consórcio Nacional Chevrolet Federal e realizaram um sonho pagando pouquinho. Oh, coisa boa, gente. Menos de 10 reais por dia. Eu trouxe aqui o Tiago. É ou não é, Tiago? Tudo bem, querido? É isso aí, Maracanã. Beleza pura? Se você está em dúvida em como comprar um carro zero sem precisar pagar parcelas altíssimas, liga lá, 334400 e converse com os nossos vendedores. Você vai ver que o Consórcio Nacional Chevrolet Federal é a melhor opção para você que é comprar um carro zero e sem passar aperto para pagar parcela, gente. Liga lá, 334400. Eu vou fazer um carro zero.